O dia da consciência negra tem que ser todos os dias Não podemos esquecer jamais da escravidão no século XIX no Brasil O último país a reconhecê-la como algo desumano ao extremo Embora até hoje existirem requistos desta abominação sobre muitos trabalhadores Que não ganham nada em relação ao suor do rosto Para aumentar cada vez mais o ganho do patrão Não podemos esquecer das criancinhas que chegavam nos navios negreiros E eram automaticamente separadas dos pais com um destino incerto Isso sem falar nos maus tratos que recebiam dos senhores fazendeiros Ao serem compradas como mercadorias Não podemos esquecer da viagem dos negros da África até o Brasil Algemados no porão da embarcação sem uma alimentação adequada Donde, consequentemente, muitos morriam e os seus corpos eram jogados ao mar Virando assim alimento dos tubarões que seguiam o barco desde o início da viagem Não podemos esquecer daqueles escravos que morriam de tanto apanhar Da chibata dos capatazes amarrados no tronco E quando não morriam recebiam em seguida água com sal para cicatrizar melhor as feridas Não podemos esquecer da aliança da igreja com o Estado Conivente com a permissão da escravatura Para não criar problemas com os senhores de terras Não podemos jamais esquecer esta abominação Jamais 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 E aí E aí E aí Obrigado.